No setor fertilizantes, os finalistas são Bung Fertilizantes, Fertial, Fertini, Fertipar, Fertipar Sudeste, Fosfértil, Eringer, Indústria de Fertilizantes Atlântico, Mosaic Fertilizantes, Piratini. E a melhor no setor foi a Fosfértil. Eu chato para receber o prêmio do Sr. Fital Jorge Lopes, presidente da Fosfértil. A forte antecipação de compras registrada pela indústria de fertilizantes para a safra de verão 2007-2008, bem como a alta dos preços internacionais das commodities, levou a Fosfértil a atingir um lucro líquido consolidado de R$ 177 milhões de reais entre janeiro e junho de 2007. Parabéns a todos da Fosfértil. Estou aqui a agradecer o prêmio recebido nesta noite, especialmente em nome dos meus 2.600 funcionários. E o prêmio desta noite eu dedico ao especial empenho dos meus funcionários, à recuperação da agricultura brasileira e à participação. Especialmente, como eu disse, os investimentos realizados, o apoio dos nossos acionistas e, de fato, a recuperação da agricultura brasileira, que no ano de 2005 passou por uma crise bastante sentida. No ano de 2006 nós acompanhamos essa recuperação e os investimentos dos nossos funcionários. Esse foi o principal fator. Obrigado. Obrigado.